E aí, meu irmão, o que está aviando? É o banquete de premiação da Almôndega de Ouro. É a maior gororoba dos chefes suecos. Ah, eu tenho certeza de que irei para a casa com o prêmio do melhor Almôndega esta noite. Versão Brasileira, Herbert Richel. Ei, pica-pau, o que me dives de uma refeição grátis e de ganhar uma grana fácil? Comida grátis e grana fácil? Ih, falou com um passarinho certo. Preciso de um ocupante de assento para o programa de premiação. Quando um convidado sair da mesa, sua função é sentar na cadeira dele. Assim o lugar sempre parecerá cheio. Coma o que quiser. É só ficar sentado até o dono do lugar voltar e ver o convite dele. Temos muitos penetras. Puxa, minhas três coisas favoritas. Ser o centro das atenções, comer tudo o que eu puder e ficar sentadinho a noite toda. Voltaremos com o programa de premiação da Almôndega de Ouro depois dos cobertos diários. Almôndegas, espera, espera, eu preciso ver se são tão gostadas quanto as vidas. Um assento vazio, vai, vai, vai. E aí, quando comemos? Oh, um ocupante de assento é tão tragouche. E agora voltamos com uma premiação. Oba, aperitivos! Essa Almôndega estava recheando de rosa-bifo. Ei, que negócio é esse? Esse lugar é meu. Ah, é? Cadê seu convite? Parece que eu perdi. Então, se você não achar o convite, esse lugar aqui é de um pica-pau, ocupante de assento de primeira classe. Mas eu sou leão, seu grande chefe suéco. Tch, me desculpe. Tch, me desculpe. O prêmio para a melhor Almôndega de Guarnição vai para Gunther Gustafsson. Bravo, meus paradis! Muito bom! É isso aí, gente! Aplaudam! Gostei! 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 O que é isso? Mas que petulância! Me solta! É minha cadeira! Saia daí! Eu exijo que você retire o pica-pau da minha cadeira antes de eu ser releito ao chefe sueco do Arnal! Claro! Mostre seu convite! O que é isso? Eu prestei! Eu prestei! Espera! Não pode fazer risco comigo! Eu fui o pioneiro da Almôndega e banho maria! Aquele pica-pau maluco está frito! Pode apostar! E agora, vamos receber o nosso próximo apresentador mundialmente famoso! Pica-pau maluco! 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 Obrigado! Obrigado! Eu gostaria de dizer que... Sound of un aberr video! Ai! A minha cadeira! Eu não posso deixar a minha cadeira ao fim desse. Uma pequenininha, fofinha, almofadinha. Eu tenho meu pai, meu filho e a minha cadeira. Eu estou tão feliz! Rapaz, que show! Ação, drama, suspense! Ouça, ouça, ouça os aplausos. Você deu ao môndega de ouro o que ela precisava. Ah, que tal apresentar o programa do ano que vem e comer à vontade? Ok, negócio fechado! Ah, eu o conheci quando ele era só um ocupante de assento. Fica pau, fica pau, fica pau! Me engana que eu gosto. O que você está fazendo, fica pau? Ai! Só estou tentando pagar meu aluguel! Que? Isso está escrito em tinta roxa! Eu sei, eu sei! Mas foi a única cor que eu encontrei! É verdade, eu juro! O cheque do aluguel é escrito em tinta preta! É, é, preta! Azul, roxa, o que tem demais? Ai! O que tem demais é que finalmente parei com você! Dessa vez está despejado mesmo! Ai! De me arrumar uma caneta preta, eu juro que... Ai! Eu disse que você já era, pica pau! Agora, eu alugarei a casa na árvore! Para ele, é claro! Eu sou o Nick Quinquilharia. Prazer em conhecê-lo. Estou pronto para assinar o contrato, cara senhora. Se comportasse como esse educado e gentil cavaleiro, ainda seria meu inquilino. Mas, já que não é nem de perto tão culto e refinado, dê um fora daqui! F-O-R-A! Você me escutou? Ai! Agora que o contrato está assinado por obsequio, Será que seria possível comer algum prato de comida para me saciar até que eu esteja estresindo? É claro! Do que gostaria? Ah, céus! Só uma sopa, talvez. Uma sopinha no capricho pro meu Nick! E, ah, é talvez... Talvez um ovo. Prontinho! Se não for muito incômodo, eu gostaria de pedir uns dez... Ah, cem, quer dizer, cem dólares, sim. Sim, sim. Dez mil dólares quebraria meu galho. Até que o banco abra na segunda-feira. Oh! Dez mil? Ora, o que são uns trocadinhos entre amigos? Se estiver pensando em ir até a minha casa, Será que poderia fazer o favor de telefonar primeiro? Sacar só esse cafofo até que ter uns lances maneiros. O último de que ela vai suspeitar sou o meu vizinho. Ah, o malandro é um cretino e um ladrão. É aí que vou ter minha casa de volta. Ei! O que acha que está... Quer dizer... Por que está invadindo a minha casa? Pode esquecer esse tom esnobe, amigo. Eu já te saquei. A senhorita Ming vai acreditar em mim quando eu devolver esta... Você não vai estragar o meu plano. Senhorita Ming, eu já havia lhe prevenido que o cafajeste a estava roubando. Não! Foi ele! Ele, senhorita Ming! Essa foi a gota d'água! Ah! Gostei de como cuidou desse tipinho, senhorita Ming. Ming vai dar festa na alta sociedade para a Nixon Quinquilharia. Hum, aposto que o velho Nick está tramando alguns de seus truques para a ocasião. Ming pode não me querer lá em sua propriedade, mas como eu sempre digo, um impostor sempre merece dom. Então eu disse à rainha, é uma escova de banheiro, não uma escova de dente. Vamos ver o que aquele destruidor de lares de carteirinha está tramando. Já sei! Suflê de espinafre, meu querido. Nick, meu velho, é eu aqui, rapaz! Sou eu, seu tio! É, rapaz, sou eu! Tio do Nick, Nhaka, lá de Quinquilharia de Inox, viu? Muito prazer! Você não é meu tio Nhaka, é o impostor! Oh, Nick, o que deu em você? Quer dizer, isso é um absurdo? Eu não tenho nenhum tio Nhaka, senhorita Ming. Ai, você é triste, minha parede, não. E nossa brincadeira, né, o Nick Grudento? Nick Grudento? Pois é, ele tem esse apelido porque é tudo que ele põe a mão gruda nele, sabia? E essa aí é a trouxa do qual você me falou que você está dependendo agora, homem? O quê? Eu estou dizendo, minha cara, eu nunca vi esse impostor na minha vida. E aí, ô compadre, o senhor tem horas? Vamos ver, vamos ver. Ai, mas eu fui roubado! Eu fui roubado! Ai, que pena, hein, moço? Olha, vamos fazer o seguinte, lá a gente faz uma coisa, quando fica assim, a gente dança a quadrilha! Olha a quadrilha aí, gente! Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá! Meu relógio de bolso! E meu bruxo! Pica-pau, era você? Muito esperto! Como posso agradecer? Bom, já que você está tão bondosa ultimamente, aqui tem uma pequena lista de coisas que poderia acrescentar no meu novo aluguel sem agressos. Nada disso, pica-pau! Não vai tirar vantagem da minha hospitalidade! Seu aproveitador de uma vida, seu sanguí-suga de plantão, seu aproveitador de mulheres indefesas, volte aqui! Os trabalhadores da floresta! Pica-pau! O trabalho e como escapar dele! O João faz nada! Pica-pau! Pica-pau! Oba! Hora do grude! Vem, vai! Vamos lá! Vem! Por que se preocupar com amanhã, se ele acaba depois de amanhã? Se inscreva no canal e ative o sininho. De sopas a nozes. É melhor ir pro sul com a gente, o inverno chegou, lá o sol brilha sempre. Que tal Hollywood? É bem quentinho. É bem quente. Fome. É bem quente. 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 Turma, vem aqui. Olha o pica-paca congelou. Vamos tirar o lugar aqui. Depressa, venham. É bem quente. É bem quente. É bem quente. É bem quente. A Fila. É isso aí, fãs do cinema. O senhor Alias contra Dirk Dementi no Guerra nas Estrelas, parte 42, estreia em 300 dias. Eu sou o Kent Tinsleton, falando ao vivo do cinema onde será a estreia desse espetáculo em 10 meses. Bem aqui onde eu estou, sem dúvidas, estará uma imensa fila de fãs do Guerra nas Estrelas. O que é que você está fazendo? Eu sou oficialmente o primeiro da fila. Pessoal, com certeza esse é o primeiro fanático a chegar. Estreia em 18 dias. E isso vai ser fantásmico. Eu vou ser a primeira pessoa na fila. Mas não pode ser. Eu sou o fã número um dessa aventura cinematográfica. Eu tenho um estrelas implantado na fila dela. Eu vou ser um estrelas. Bom dia, amigo. Ei, que ideia é essa? Quem foi a roça perdeu a carroça, pica-pau. E eu estou aqui há 282 dias, 13 horas e 28 minutos, amigo. E esse lugar aqui é meu. Vamos decidir na moeda. A cara é o ganho. Eu vou arrebentar nas vendas pra você, meu amigo. Pronto já. Ai, o cachorro-quente é o cachorro-quente, né? Seu cachorro-quente grátis aqui. Tudo que você puder comer é só comer. Vamos lá. É um cachorrinho, é só sair da fila e pegar. Eu sou o vegetariado. É oito mangos. Acrescente um negocinho aí na conta. Ah, que demente, meu herói. que demente, meu herói é o cachorro, é o cachorro. Ai, que ele é o cachorro. Certo? Ai, que ele é o cachorro. E ai, que ele é o cachorro? Certo? Tchau, tchau, baixinho chato. Esse cara tá começando a me deixar nervoso. É assim. Você ganhou. Pode ficar com o lugar. Ai, pode ser contagioso. Não vai querer ficar perto de mim. Ai, é melhor você ficar o mais longe que puder. Ih, parece que você está mal mesmo, garoto. Eu posso fazer alguma coisa? Pimenta, vai ver um filme sem mim. Estreia hoje. Ah, é? Ah, não, 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 pica-pau. Não morra, não morra. Eu farei qualquer coisa pra ajudar. Fechado. Vim da vila, amigo. Nada de furar. 300 dias, 8 horas e 37 minutos na vila por água abaixo. Droga! O ingresso é fácil. Parabéns. Você é um milionésimo fã do filme aqui para ver o senhor Alias contra o Dick Demente. Daí, eu já fui o primeiro. Mas agora você ganha o incrível Kit Espeão. E mais, você pode escolher qualquer assento do cinema e terá convite durante a vida inteira. Sim, mas claro, otário. Pica-pau. A pescaria. O que você vai comer amanhã, meu filho? Eu volto aqui pra comer outro peixinho de graça que nem hoje. Desculpe, a oferta só é válida uma vez. Aliás, eu tenho uma filosofia sobre pesca. Eu te dou um peixe e você come no mesmo dia. Mas se eu te ensino a pescar, você pode comer todos os dias pelo resto da sua vida. 25 pratas a lição. Ah, por que eu pagaria pra alguém me ensinar a colocar uma minhoca no anzol e tirar um ronco num barco? Ah, um perito, hein? Por que não disse logo? Bom, já que você sabe de tudo, eu não vou lhe cobrar mais nada. Mas você terá que pegar a truta gigante, o maior e mais esperto peixe dessas águas, pra que eu possa pendurá-la na minha loja para atrair clientes. E você poderá comer de graça na minha barraca quando quiser. Comida grátis pra sempre, só pra pegar um peixe idiota. Uhul, oba, combinado, amigo. Eu vou tirar um ronquinho, pegar a truta, depois eu volto pra loja de iscas pra comer minha comida grátis. É como estou dizendo, Al, temos que nadar rio acima qualquer dia. Eu conheço os melhores locais. Olha, eu tenho que ir. Algum espertinho está querendo ficar famoso. É sempre a mesma coisa. Eles pensam que são muito espertos a ponto de abanhar essa velha truta aqui. Tchau, vamos almoçar qualquer dia. Oba, lá vem, vem pro papai, vem. Visamos, palavra de sete letras para o Otari. Já sei, pica-paula. Otário é o pica-pau. Ei, mas que ideia é essa? A próxima vez, use outra coisa ao invés de minhoca. Eu tenho muita fome, cara. Ainda não nasceu o peixe que vai levar a melhora em cima do pica-pau. Eu sabia que eu podia levar a melhora em cima daquele pica-pau. Tchau, Marisa, é para patos, pau. Eu sou um grande peixe num lago pequeno. É melhor não brincar comigo. O que você tem que fazer é me deixar feliz para que eu não empalhe você e o coloque em cima da minha laleia. Não nela. Já chega! Nenhum peixe metido a esperto vai... O quê? A efeméride é a comida preferida da truta. E aquele peixe frito de graça é a comida favorita do pica-pau. É. Às vezes é preciso um inseto grande para pegar um bobo ainda maior. É a efeméride, minha favorita. Até mais. Te vejo na próxima temporada de pesca. Epa. Agora eu te peguei, sua truta vitaminada. Espera, 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 espera. Para, para. Eu não posso... O quê? O que é isso? Agora que você sabe que eu não sou um grande peixe que vai pendurar na parede, pode me soltar. Esquece, eu tenho encontro com uma comida de graça para sempre. Ah, sinto muito. Essa não é a lendária truta. Não, nada de comida de graça para você, pica-pau. O quê? Eu juro que essa é a truta. Eu falei, cara. Agora pode me soltar? Não, de jeito nenhum. Quero aquela comida de graça e você vai me ajudar. Sacou? Amigo, vamos levar um papo. Oi, gente. É verdade que existem trutas monstruosas nesse lago? Essas são anãs comparadas a que eu peguei, sabe? No outro dia eu peguei uma. Rapaz... É, então agora eu estou nesse lago. Opa, eu tenho que ir. Estão me chamando na outra linha. Ah, eu tenho que ir. Essa daqui é só para vocês terem uma teiazinha. Ah, eu quero muito a isso. Eu quero uma rede maior. Maravilha. Opa, 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 opa. Ah, eu quero mais... Opa, 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 opa. É verdadeira, eu tenho que ir brincando. Essa noite tendrá uma vez aqui. Rãid espada em casa. Aí está dentro da minha tinha-a. Chegada,まro, Eu vou brincar, mas o que posso fazer? Àsse, eu tenho que ir para você. Tchau, tchau. 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 Se acha que isso é correr, veja só. Tchau, tchau. Mulher, legal. Qual a cor dos cabelos castanhos de Maria? O auditório não vale soprar. Eu acho que vou dar com isso na sua cabeça. É mesmo? Aposto que não tem coragem sem esse uniforme. Oh, não tenho, hein? Eu te mostro, vou tirar. Depressa, seu peixado. Tire logo, tire logo. Vamos, tira o resto também. Não enrole. Vou quebrar todos os seus ossos. Vamos, vamos, venha logo, venha logo. Faça uma pose. Atenção. Vamos, vamos, vamos. O que é, Sherif? Siga aquela motoca! O que diz, fiote? Eu disse, siga a motoca! Precisa falar mais alto, seu guarda, eu não entendo nada do que diz. O que diz? Ah, eu preciso mesmo ir embora. Vamos embora, Clara. Vamos embora. Seu sem-vergonha, não pode fazer isso comigo. Eu sou o homem da lei. Volte aqui, está ouvindo? Tachi, tachi, ei, gordinho, vai, tachi. Siga o cavalo com a carroça. Té falado, té falado. Ei, cara, ele foi pra lá. Um gordinho ficar com boca fechada, esse lezinho mostra a grande atalho. Ah, discute, parece que esse lezinho tem um atalho muito mexido. Quero andar, mochô. Siga aquela motoca, siga aquele cavalo, siga aquela carroça, siga aquele chinesinho, siga a flecha, siga o chefe, siga-me, olha. Eu sou um bombardeiro. Depósito de birutas. Elevador. Birutas. Como vai, Xará? Eu estou legal. Tem certeza que está bem? Sim, claro, eu estou legal. Eu posso fazer uma pergunta? Claro, o que você quer saber? É verdade que os rachadores fazem... Como assim, ninguém assiste o meu programa? Cozinhando com Rufus Ladufus sempre foi o, como você diz, a maior audiência dessa emissora. Ouça essa carta de um senhor Tiri Willy. Caro senhor Rufus, que sou eu. E, por favor, envie-me todas as suas receitas, inclusive os ingredientes. Não se pode ter uma melhor crítica para o programa de culinária. Ô, chefe, qual é o problema? O que foi? Wilbur, nós temos que melhorar o programa. Ou o chefe vai me demitir, sabia? É como eu sempre digo. O senhor precisa apresentar mais pratos exóticos. Tanta crepe sucete. Uma ideia bateu no meu fantástico cérebro. Eu tenho que apresentar mais pratos exóticos. Encontre aquele pinguim e vamos arrebentar. Cozinhando com Rufus Ladufus. Eu sou o seu humilde cozinheiro. E hoje nós vamos preparar o prato mais exótico que vocês já viram. Olha, você não é a minha ideia de exótico. Mas acho que dá para o gasto. Prontinho, no ar, em cinco minutos. Olá! Vamos dar as boas-vindas ao meu fã número um, que é você. Recebi a sua carta e... Bem-vindo ao programa, entendeu? Provavelmente vai querer tomar um banho quente após a viagem, não é? Agora, todo mundo vai assistir ao programa, não? Volte aqui, sua coisinha! Eu fui, como vocês dizem, cozido no meu próprio caldo. Volte aqui, seu chato de galocha. Eu tenho um programa para apresentar. Chef, isso não é programa de hidromassagem. Entramos em cinco minutos. Então, é melhor encontrar aquele pinguim, não? Não! Sim! Vem, pinguim! A água ainda não está pronta, sabe? Então, ao invés disso, vamos preparar uma torta de quiabo. A torta de quiabo com o pinguim exige um delicado equilíbrio de temperos e amor. Então, me acompanhem até a prateleira de temperos. E pegaremos lindos temperos. O que vocês acham? Então, deixe-me ver aqui. Nós vamos fazer esses ingredientes cantarem como grilos num domingo abafado. Seja lá o que for. Ele é do quiabo. A torta de quiabo com o pinguim me deixa tão, como se diz, emocionado. E por que não fazer uma pausa enquanto a massa cresce? E depois daremos um jeito naquele pinguim de vez. Tá bom? Quem apagou a luz? Chefe, chefe! Você pegou o pinguim? Ah, eu não consegui achar o pinguim, mas encontrei um animal ainda mais exótico para melhorar o programa. O que o senhor acha? Oi, amigo. Encontre o pinguim! Sim, como eu estava dizendo, você não pode servir uma iguaria exótica como a torta de quiabo com pinguim e pinguim com quiabo e quiabo sem a devida mesa preparada. Enquanto o meu assistente dá os toques finais na torta, eu vou mostrar como é que se deve fazer uma festa com as devidas ornamentações. Uma coisa eu digo, nada melhor na vida do que a pontualidade e perfeição. E por isso que o Rufus sempre recomenda, Santa Mãe do Céu! Melhor dizendo, às vezes você tem que tomar cuidado com o alimento. Opa! Sim, vamos fazer uma pausa aqui para limpar o estúdio e depois teremos a torta de quiabo com pinguim para todos. Boa noite! Boa noite! Agora te peguei! Jeff, acho que eu encontrei um animal ainda mais exótico do que o último. Por acaso, seria um pinguim? Odeio frutos do mar! Onde é que está aquele pinguim danado? Chefinho, não, por favor! O programa volta em cinco minutos! Não me importa o programa, Wilbur! O programa acabou! Cozinhando com Rufus Ladufus, eu sou o Wilbur. Oi, senhor! Eu posso explicar! Olha, é... O quê? A mesa telefônica está piscando mais do que árvore de Natal, por isso eles amam o pinguim! O Wilbur, vai pegar o meu livro de receitas e vamos descobrir um novo modo de preparar pinguim! O Wilbur, o que está fazendo? Salte-me imediatamente! O programa agora é seu, senhor, e eu não posso deixar que nada lhe aconteça. Então, qual é o tema do episódio de hoje, chefe? Ah, bem-vindos ao Cozinhando com Chilli! Hoje vamos preparar... Lagosta com quiabo! Opa! Ah, não vai não! Eu não sou ingrediente, sou um grande chefe! Eu voltarei e vou preparar você! Você verá! Friar's Club Hotel. Oh, that's for me! Shall we have a cartoon? Misturada loca! A lista de compras, querido. E Samuel, tenha cuidado ao atravessar a rua. Sim, meu amoreco. Manteiga, pão, sal, ovos. Plasma! Plasma! Plasma de cão! Plasma de cão! Plasma humano, plasma canino. Carne, patata, maçã. Laranja, tomate. É, eu queria um belo e suculento bife de bisteca, sim? Pode, pode deixar que eu pago. Muito obrigado, xará. Trouxe a carne, querido? Trouxe a carne, querido? Sa! Sa! Oi, esse Samuel, sempre brincando. Já vou! As compras, Maggie. És uma boa menina. Oi, Fifi, como vai a minha amiguinha francesa? Oi, Fifi, como vai a minha amiguinha francesa? Eu volto já. Eu volto já. Leiteiro! Já vou! Desculpe, mas poderia chamar o seu cachorro. Sa! Sa! Por favor, Samuel, pare com essas bobagens. Rover. Rover. Sa! Entre aqui. Senão, os vizinhos vão pensar que é um cachorro. Rover, sempre com fome. Calma, tome Ei, Maggie Eu não quero comer essa droga Que tal presunto com ovos? O Robert não quer comer a comida dele Relaxe, querido Vá buscar o jornal Sim, você me mordeu Porem de latir Eu vou te dar um comprimido, querido Ah, que misturada danada Me sinto parecido com um cachorro Que absurdo Delírio Ei, Maggie Cuidado Ei, Maggie Não esquece do meu presunto com ovos Ei, caia fora daqui Oh, pobrezinho Que perezinho Querido senhor, eu não aguento mais Adeus pra sempre Com amor, Margaret Plasma 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 de cão Plasma de cão Fifi 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 Você me prepara uns ovos com presunto? Sim Você é uma boa menina Medo de palco Meritíssimo Não pode mandar Twic e eu pra cadeia Aliás, eu juro que nós nunca pegamos as joias daquela mulher Meritíssimo E as joias pularam de dentro do cofre dela pras nossas mãos enquanto fazíamos um passeio à meia-noite diante da mansão dela Silêncio, silêncio no tribunal Devido ao grande talento teatral em contar histórias Eu sentencio os dois a prestarem serviços comunitários Vocês farão uma peça no centro juvenil E se não fizerem uma boa peça, pegarão mil anos de trabalhos forçados Twic, meu querido A sociedade vai nos pagar enquanto nós pagamos nosso débito para com a sociedade Audições hoje? Cinco pratas? Queremos fazer um teste para sua peça, senhor, mas não temos dinheiro nenhum Então, fora! Ah, mas chefe, não temos mais nenhum ator e lembre-se do que o juiz falou pra gente Eu sei, eu sei o que o juiz disse Tudo bem, vamos Eu estou montando uma peça infantil aqui Chama-se Peter Pah Twic e eu que escrevemos Você não escreveu Peter Pah É, temos essa peça aqui no mês passado Eu disse Peter Pah Não, 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 não Eu disse Peter Pan Nela É a minha peça, Peter Panela Estão contratados Oba! Cadê o palco? Cadê meu camarim? Cadê? Chef, o senhor acaba de quebrar a primeira regra do teatro Nunca contrassenar com crianças ou animais? Nunca contrassenar com crianças que são animais Estamos perdidos de vez Ah, corta essa, Twic Eu é que não vou produzir uma pecinha infantil Eu vou montar uma produção que essa comunidade nunca viu antes na vida O meu nome não é Zeca Urubu Broadway, moro? Esses caras são baixo nível E eles vão contaminar essa cidade Não se nós assumirmos o controle Nono ato Cena 47 de Peter Panela A história de Zeca Urubu e Twic Essa cena mostra como eu e Twic conseguimos roubar as joias de família deixadas como herança de uma gentil velhinha Sintam só Sintam Sintam Quero verdade nisso O que vocês dois estão pensando que estão fazendo? Não tem piratas na minha história Mas o juiz adora piratas É, todo mundo adora pirata Tem que ter pirata Ah, mas que tristeza O que que há de errado com a Broadway hoje? Tudo muito açucarado para agradar o público Não na minha peça Nada de piratas dançantes Nada de gatos cantores Opa Isso É Arte Entendido Nothead Splinter Super Picapal avante Vamos salvar o Super Splinter Entendido, Super Nothead Corta, corta, corta Não tem Picapal voador nenhum na cena Quem está dirigindo essa peça? Vocês ou eu? Não precisa responder Agora você será eu e você será Twic Nada de piratas, nada de Picapal voadores Isso é um drama Interpretem as cenas de minha vida para que a plateia sinta minha dor Sinto a dor dele Você sente a dor dele? Claro que sinto Com certeza sinto a dor dele A casa hoje está lotada, chefe Sabe o que vai acontecer se odiarem a nossa peça, Twic? Ah, quando chegar a meia-noite eu estarei dançando de rosto colado com um gorila do Bloco C chamado Buba Não! Nunca chegaremos a Broadway Só há uma solução Na performance desta noite, os papéis de Zeca Urubu e Twic Terrak serão interpretados por... eles mesmos Vocês dois podem fazer os outros papéis Vamos, Twic É hora do show Peter Panella Uma história de Zeca Urubu e Twic Quando criança, Zeca Urubu foi abandonado na porta de dois gentis... Piratas Ei, Piratas Muito legal Vamos, pegá-lo Super Pika Pau Vamos, Cat Coisa de Zeca Urubu Fazer o nosso fim Estão estragando a minha peça! E destruindo-a E agora o grande final! Tadam! Magnífico! Piratas, heróis, drama e dança É a peça mais espetacular que eu já vi Ai, tá bom, tá bom Pode levar a gente, juiz Nada disso, Zeca É um sucesso Queremos que dirija a próxima peça aqui, diretor Zeca Urubu É, 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 faremos a morte do vencedor Seremos os alienígenas perversos Ah, é claro Ei, espera aí Não tem nenhum alienígena perverso na morte do vendedor Vamos depressa, chefe Pica-pau em sonambulismo Ah... Vá! Vaga fora, seu pica-pau idiota! Vá! Muito bem! Chega de brincadeira! Eu preciso dormir! Hum, coitadinho dele! Ele caiu do seu munilho! Boa noite, pica-pau! Ah! Nós estamos acordados! Pois bem, é melhor eu fazer com uma boquinha! Vejamos, temos queijo, presunto, e tomates, além de um pouco de cebola! Ah, sim! Não posso esperar para abocanhar meu sanduíche! Como? Eu não me lembro de já ter comido aquilo! É melhor eu ir dormir! Minha cabeça está esquisita! Hum! Muito bem! Vá lá buscar! Quem bate a minha porta? Correio! Mas a esta hora da noite... Entrega especial! Ah! Por Jupiter, Maravilha é o que precisava! Por Jupiter, do que já esteja, que basta! Tavaарищ! Mãe! Tavares! Ah, que lindo! Parece um barco engalhado e um fjord! Chega de noites sem dormir, pica-pau! Não estou gostando disto! Alô, polícia! Há um louco escavando meu jardim! Não, não! Eu não sei quem é! Venha tirá-lo já daqui! O que está havendo? Pica-pau! Então é o louco escavador, não é? Muito bem, amigo! Vamos para o distrito! Pois não, seu guarda! É para já! Prisão! Ah, ao menos é tranquilo aqui! Eu vou poder dormir como um anjinho! O que é? O que é? O que é? É para já! O que é? O que é? O que é? O que é? O que é?